Oi minhas princesas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal no YouTube. E nesse vídeo nós vamos falar sobre crenças que te afastam da sua feminilidade. Eu sei que muitas de vocês têm algumas crenças enraizadas, alguns pensamentos que fazem com que você se afaste de conquistar a sua feminilidade, de se conectar com a sua energia feminina. E nesse vídeo eu trouxe quatro dessas principais crenças para você, a partir de hoje, tirá-las dos seus pensamentos e conseguir, de fato, se tornar uma mulher mais feminina. Antes de eu começar, já quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos para não perder nenhuma atualização. A primeira crença é Eu dou conta de tudo. Essa crença é típica daquela mulher conectada com a energia masculina, daquela mulher masculinizada, aquela mulher cheia de si, que se acha muito autoconfiante e que não consegue acessar a sua vulnerabilidade. Muito característico também daquela mulher que quer mostrar para os outros que ela é, sim, poderosa, que ela é, sim, a melhor em tudo que ela faz e que ela não precisa da ajuda de ninguém para nada. Então, se você tem essa característica de falar que eu dou conta de tudo, eu sou uma mulher muito prestativa, eu ajudo todo mundo que precisa, eu faço tudo o que precisa, provavelmente você está conectada com a sua energia masculina. Então, tire essa crença, né? Se permita pedir ajuda, se permita dizer que você não consegue fazer tal coisa em tal momento, porque isso, além de te desafogar, vai fazer com que você viva muito mais tranquila e, assim, conseguirá se conectar com a sua energia feminina. A segunda crença muito comum, principalmente nos dias de hoje, é eu não preciso de homem para nada. Essa, gente, é típica daqueles pensamentos mais feministas, né? Que fazem com que a gente desvalorize os homens dentro da sociedade e até mesmo dentro das relações. É típica daquela mulher que não entendeu que os homens e as mulheres desempenham papéis completamente diferentes dentro dos relacionamentos e na sociedade também. Nós não somos iguais aos homens, nós somos completamente diferentes e é justamente por esse fato de sermos diferentes deles que as nossas funções também são diferentes. Então, um não anula o outro, né? A gente se complementa. Então, sim, nós precisamos dos homens para muitas coisas, para muitas funções, para eles se colocarem à frente de decisões importantes, para eles nos protegerem. Então, não! Essa crença de não preciso de homem para nada não está certa e ela te atrapalha a acessar a sua feminilidade. Realmente, se você for uma mulher muito masculinizada, você vai ter essa impressão de que você, de fato, não precisa dos homens para nada, até porque você já está cumprindo o papel deles dentro da sociedade e dentro dos seus relacionamentos. Mas quando você quer se tornar mais feminina, você precisa primeiro entender que somos diferentes, precisamos deles sim, o que eles fazem e que eles são capazes de fazer é diferente do que nós fazemos e somos capazes e é justamente por isso que nós nos complementamos. Terceira, tudo dá errado para mim. Existe uma diferença, uma linha muito tênue entre vulnerabilidade e vitimismo. Muitas mulheres confundem a vulnerabilidade com se fazer vitimista. E, na verdade, o vitimismo está mais ligado a uma manipulação do que acessar a sua vulnerabilidade. Quando você acessa a sua vulnerabilidade, você está se permitindo ser cuidada, ser protegida. Agora, quando você faz esse papel de vítima perante tudo o que acontece na sua vida, perante todas as situações, é como se você estivesse tirando a sua autorresponsabilidade das coisas que acontecem com você. Mulheres maduras entendem que elas são responsáveis por tudo o que acontece na vida delas. E quando você se faz de vítima, né, quando você fala, ai, tudo dá errado para mim, ai, eu sou uma coitada, ai, eu não consigo fazer nada porque as coisas não dão certo para mim, ai, isso é tão difícil para mim, para os outros é fácil, mas sabe quando você fica naquela, naquela, naquele, esse vitimismo mesmo, sabe? Você nunca vai conseguir acessar a sua feminilidade. Por quê? Porque a mulher feminina, ela é vulnerável e não vitimista. O vitimismo, ele é uma manipulação. Então, ao invés, né, de você ficar se vitimizando por tudo o que acontece na sua vida, assuma suas responsabilidades, tenha senso de autorresponsabilidade e só assim você conseguirá se transformar em uma mulher madura. E quarta e última crença é, não posso demonstrar vulnerabilidade, porque depois vão usar isso contra mim. Sabe aquele receio que você tem, né, de não pedir ajuda, porque talvez outra pessoa venha e jogue na sua cara que você pediu ajuda para aquela pessoa naquele momento? Gente, isso é completa arrogância, né? Porque quando você pediu ajuda, quando você demonstrou a sua vulnerabilidade, realmente você estava precisando daquilo naquele momento e não tem problema nenhum nisso. Então, se outra pessoa vira até você e falar assim, ah, daquele dia eu te ajudei, aquele dia eu fiz isso por você, o que você vai fazer é simplesmente dizer, fez mesmo, eu estava precisando. E eu vou ser eternamente grata a você, porque você fez isso por mim. Quando você age assim, você mostra a sua humildade de reconhecer as suas falhas, de reconhecer quando você mais precisou, de reconhecer a sua pequenez diante de tal situação, e aí você desarma aquela outra pessoa. Então, às vezes ela vem querendo te atacar, né, falando assim, ah, eu fiz isso por você. E aí você fala assim, é, realmente fez, muito obrigada, serei eternamente grata. Aquela pessoa fica desarmada, fica completamente desestabilizada. Então, não tem problema nenhum acessar a sua vulnerabilidade, não tenham medo, né, de serem vulneráveis, de serem frágeis, de demonstrarem os sentimentos de vocês, de pedir ajuda quando vocês precisarem, de falar, eu não dou conta de resolver tal situação. Porque por mais que possa vir, aparecer uma pessoa na sua vida, falando que te ajudou no momento que você mais precisou, isso vai ser de fato verdade. Ela te ajudou, você é grata, e ponto. Pronto, final. Então, essas são as crenças que podem estar te afastando de se conectar com a sua energia feminina. Se você tem alguma dessas crenças, escreve aqui nos comentários, o que você mais sente, né, que pode te afastar da sua feminilidade, que eu também quero te ajudar pessoalmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, e qualquer sugestão de conteúdo, deixem nos comentários. Beijo, e até a próxima.